Música Olá, muito bom dia pra você, te convido a ficar comigo e Mariana Rocha até as 7 horas da manhã aqui no 6 horas notícias, 3 de junho, seja muito bem-vindo, bom dia Mariana Bom dia Juliano, bom dia aos nossos telespectadores, sai dormindo, sai dessa cama aí que tem muita coisa boa, tem novidade hoje a gente vai chamar uma novidade aqui da TV em Tempo hoje, vai ser bem divertido o programa hoje, né Ju? Verdade, só tô preocupado um pouco com a hora, porque já era pra ele ter chegado e aí não sei se vai dar tempo de a gente chamar ele aqui, né? É, será que o nosso convidado tá dormindo ainda? Não sei se ele já levantou, né? A gente mostra depois, vai criar uma expectativa, mas a gente também vai trazer as informações do fim de semana, das primeiras horas da manhã nossa repórter Meisha Piyama também está nas ruas de Manaus, já pra trazer as informações ao vivo pra gente pra você acordar aí e começar a semana muito bem informado, né Juliano? É isso aí, a gente já vai pros destaques, né? Vamos aos destaques Olha só o que a gente vai ter no programa de hoje Fim de semana violento no trânsito de Manaus, jovem de 25 anos morre e outras 4 pessoas ficam feridas em acidentes No mutirão, Zona Norte, um motoqueiro morreu depois de ser atingido por um ônibus Traficantes criam uma espécie de cracolândia na capital, local usado para consumo e venda de drogas A enchente castiga no Amazonas, mais de 30 municípios decretam situação de emergência Em algumas regiões, moradores estão completamente isolados Morre aos 76 anos o radialista e historiador Joaquim Marinho Ele lutava contra o Alzheimer e foi vítima de uma parada cardiorrespiratória Em Parintins, os bombais garantido e caprichoso intensificam os ensaios para o festival E a gente mostra a história de uma garotinha que sobreviveu por um milagre aqui em Manaus Isso e muito mais do 6 Horas Notícias desta segunda-feira, que já está no ar Olá, muito bom dia para você Um homem foi assassinado na manhã deste domingo no Cidade de Deus, bairro da Zona Norte da capital Olha só, ele estava na calçada conversando com o filho de apenas 7 anos de idade Quando um homem chegou e disparou 6 tiros contra ele O homem saiu caminhando normalmente, como se nada tivesse acontecido O crime foi por volta de 10h30 da manhã deste domingo na rua Santo Antônio, Cidade de Deus Zona Norte da capital A vítima foi identificada como Edinaldo Moraes Ferreira de 36 anos, mais conhecido como Naldo Segundo informações de algumas testemunhas que não quiseram gravar entrevista A vítima estava na calçada conversando com outro homem, mais o filho de apenas 7 anos de idade Quando ele foi abordado por um homem desconhecido que efetuou 6 tiros na vítima que morreu no local Em seguida, o criminoso saiu tranquilamente andando nessa rua Santo Antônio e não foi mais visto O outro homem também foi baleado Ele foi socorrido e levado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo Policiais da 13ª CICOM, junto com a perícia técnica, estiveram no local Momentos depois do crime, os moradores chegaram a ouvir queima de fogos na área Para a polícia, esse crime pode ter sido um acerto de contas pelo tráfico de drogas O corpo de Edinaldo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para passar por exames A Delegacia de Homicídios e Sequestros já está investigando o caso E olha só esse caso, gente, uma adolescente de 17 anos foi assassinada a facadas por assaltantes E tudo isso por causa de um celular, é isso mesmo Ela conversava com os amigos embaixo de uma árvore, lá no conjunto Tiradentes Quando os assaltantes chegaram e anunciaram aí o assalto Por causa de um celular, essa jovem perdeu a vida Sara era natural da comunidade Boa Esperança, no Rio Madeira Mas mudou para o município de Itacoatiara com a intenção de concluir seus estudos Essa menina tinha um futuro pela frente, apenas 17 anos Ela veio do interior para estudar, para se formar, para arrumar um emprego Para ajudar a mãe dela, a família dela E foi tirado Ela tinha muitos sonhos de fazer curso, de se formar O crime aconteceu aqui no bairro Tiradentes, rua Benjamin Constant Sara, nascimento, 17 anos, estava aqui, conversando com os amigos Quando dois elementos e uma motocicleta chegaram para assaltar o seu celular Sara foi esfaqueada e caiu bem aqui nesse local Eu pensava que era uma brincadeira, a colega dela fez bem assim Aí ele falou, passeu lá, passeu lá, duas vezes Aí não pegou o celular dela, foi logo esfaqueando ela Dona Valdenise Nascimento chegou hoje ao município para acompanhar o velório E lamenta a morte da filha É que eu queria pedir, né, que por favor Essa autoridade faça justiça Porque é muito triste para uma mãe Ver uma filha na situação que eu estou vendo a minha filha A dor A dor que eu estou passando A dor de tantas e tantas mães que tem por aí Perdido suas filhas por esses marginais A polícia do município identificou Era o Nilson Nunes, 18 anos Vulgo Calicali Que seria o responsável Em desferir os golpes de faca na vítima E de Emerson Lima, de 26 anos, vulgo olhão Que pilotava a moto no momento do crime Isso, a gente soubemos desse crime de latrocínio Que aconteceu ontem à noite Aqui no bairro Tiradentes E durante a madrugada a polícia militar apresentou dois suspeitos No exato momento a gente está Estamos aqui averiguando, conversando com testemunhas Com algumas pessoas, levantando informações A fim de averiguar se esses suspeitos foram Realmente os autores ou não do crime Que aconteceu ontem à noite Dois crimes bárbaros que a gente acabou de mostrar aqui Né, Juliano? Primeiro, um pai conversando com um filho Uma criança de 7 anos de idade É assassinado a tiros Na frente da criança Imagina como que não vai ficar essa criança Como não está essa criança hoje, né, Juliano? Como que ela não está agora? Eu fico preocupado também, Mariana Não só aqui com essa situação do tráfico Dos assaltos, da violência em Manaus Mas também na região metropolitana da cidade Né, Itacoatiara, Manacapuru O próprio presidente Figueiredo A gente tem vivido momentos aí de terror A população não aguenta mais essa situação E você imagina morrer por causa de um celular? Né? A jovem lá de 17 anos em Itacoatiara Conversando com os amigos Perto de casa, embaixo de uma árvore Como a gente podia fazer antigamente E não pode mais fazer agora E aí perder a vida Por causa de um celular É demais, né? Complicado, né? A segurança Antigamente, né, Mariana? Da nossa época também A gente ficar na frente da casa Com os pais, né? As famílias se reuniam na frente das casas No fim da tarde para conversar O senhorzinho, a senhorinha Colocava a cadeira na frente de casa Hoje ninguém mais faz isso Fica todo mundo trancado dentro de casa Porque a gente tem medo de estar na rua, né? Infelizmente A segurança precisa ser reforçada Não só aqui na capital Mas também no interior do estado As rondas têm que estar passando aí nas ruas Até para inibir a ação desses bandidos Que tiram a vida das pessoas Por futilidades Verdade, Mariana E olha só, gente O fim de semana também foi marcado Por graves acidentes no trânsito Aqui em Manaus Uma jovem de 25 anos acabou morrendo E outras quatro pessoas ficaram feridas O primeiro acidente foi na rodovia M010 Próximo ao Rio Preto da Eva Um caminhão capotou Depois de tentar desviar de um buraco na via Na avenida Desembargador João Machado Alvorada, zona centro-oeste de Manaus O filho de um policial civil atropelou um mototaxista Segundo a polícia Ele estava alcoolizado A vítima teve as duas pernas fraturadas Outro acidente aconteceu na avenida Pedro Teixeira Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus De acordo com o corpo de bombeiros O acidente aconteceu no momento Em que a Thaís Cristina, de 27 anos Que estava naquele primeiro veículo Estava vindo em direção ao bairro do Dom Pedro Ela teria perdido o controle do carro E teria invadido a pista contrária E colidindo com este outro veículo Onde estava a dona Áfia Andrade De 41 anos E a sua filha de 14 Depois do acidente A Thaís ficou presa nas ferragens E veio a óbito no mesmo momento Já a dona Áfia com sua filha Foram socorridas por uma ambulância do SAMU E estão no hospital pronto-socorro 28 de agosto Flemen Farias, de 46 anos É ex-marido da dona Áfia E pai da adolescente de 14 anos Ele conta o que a filha disse A caminho do hospital Elas vinham subindo aqui na via Na via normal Quando, segundo a minha filha O outro veículo Começou a fazer zigue-zague No outro sentido da pista E entrou bruscamente na direção delas Thaís deixa uma filha de 4 anos de idade Que tragédia, né? E olha, mais uma vítima no trânsito Dessa vez um motoqueiro morreu no mutirão Depois de ser atingido por um ônibus Confere aí A vítima desta vez Foi João Paulo Gomes De 20 anos de idade Passava das 6 horas da noite Quando a tragédia aconteceu O acidente foi na avenida Itaete No mutirão Zona norte da capital Segundo informações De algumas testemunhas Que presenciaram o momento do acidente O motoqueiro trafegava aqui na avenida Quando acabou batendo na traseira de um veículo Ele se desequilibrou E quando caiu O ônibus passou por cima dele Ele morreu na hora E estava a caminho De entregar um currículo Primeiro filhão dele E ele ia deixar o currículo Para conseguir emprego para ele Nesse vídeo de uma residência Mostra o exato momento Em que o acidente aconteceu Com certeza Principalmente na rua Que entra ali no terminal 4 Tem que andar com cuidado Porque a vida é importante Este não é o primeiro acidente Que acontece no local Moradores da área Dizem que a avenida é perigosa No velório do jovem A família não quis comentar o caso João Paulo era casado E deixou uma filha de um ano de idade Que triste né As imagens realmente impressionam E a gente agora vai falar ao vivo Com a Meia Chapiama Que vai trazer informações Sobre as ocorrências do fim de semana Vamos falar com ela aqui no telão Olá Meia Bom dia pra você O que você traz de informações Aqui para os 6 horas de notícias Bom dia Juliano Bom dia Mariana Bom dia a todos Que estão acompanhando 6 horas de notícias E os acidentes não pararam Porque nesta madrugada O homem ainda não identificado Sofreu um acidente Na avenida Natan Xavier No bairro do Novo Aleixo Na zona norte de Manaus Segundo algumas testemunhas Esse homem Vim em alta velocidade Quando bateu em um meio fio Capotou E ainda teve o carro saqueado Os criminosos levaram o som E outros pertences da vítima A polícia ainda conseguiu Recuperar os celulares do homem Ele foi encaminhado Para um hospital Aqui da capital E o quadro de saúde dele Não foi divulgado E o Cláudio Maciel De 31 anos Foi assassinado Com mais de 30 tiros No bairro do Tancredo Neves Na zona leste de Manaus Ele teria recebido Uma ligação do irmão dele Antes de ser assassinado Para que ele participasse De uma pequena festa No momento em que ele estava Comemorando nessa confraternização Seis homens Fortemente armados Invadiram a residência E mataram o Cláudio Com mais de 30 tiros Em um dos cômodos da casa Em seguida Esse grupo fugiu E ainda levou O celular do irmão da vítima E um homem Um caminhoneiro De 45 anos Natural de Minas Gerais Identificado como Daniel de Paula Morreu afogado Em uma praia Do Tarumã Na zona oeste de Manaus Segundo algumas testemunhas Ele estava consumindo Bebidas alcoólicas Antes de entrar na água Ele mergulhou E ficou desaparecido Cerca de 40 minutos Quando ele foi resgatado Por uma equipe De salva-vidas O corpo foi encaminhado Para o Instituto Médico Legal E os amigos da vítima Informaram Que o caminhoneiro Não tem nenhum familiar Aqui na capital Juliano, Mariana Essas foram as ocorrências Policiais de hoje Daqui a pouquinho Eu volto com mais informações Eu volto com vocês Aí no estúdio Obrigado, minha chapeã Daqui a pouco a gente volta Assim a falar com você Mari Olha, Juliano O tráfico de drogas Tem dominado aqui a capital E causado muitas mortes Em alguns pontos de Manaus A venda e o consumo De entorpecentes São feitos abertamente Em plena luz do dia Um desses lugares Pasmem Até ganhou o apelido De Cracolândia Manaus é uma cidade Que não para Durante o dia Ou mesmo a noite A movimentação é intensa Assim como em outras Metrópoles do país A capital amazonense Enfrenta diversos problemas Entre eles A violência Os crescentes casos De homicídio Tem em sua maioria Apenas uma motivação O tráfico de drogas Os usuários Compartilham do mesmo espaço E já não escondem O vício Avenida Caco Caminha Bairro Presidente Vargas Aqui todos os dias Passam milhares de carros E pessoas Esta ponte Dá acesso a diversos bairros Das zonas oeste E sul de Manaus Mas o que muita gente Não sabe É que existe um mundo Completamente diferente Embaixo dessa estrutura Que difere Daquilo que existe Aqui em cima Mulheres e homens Totalmente dependentes Da droga Entre os vergalhões Da ponte Pessoas se escondem E praticamente moram Nesses lugares Nessas cenas flagradas Por nossa equipe O homem prepara Um cigarro de maconha Que será fumado Pelo trio Ao perceber Em nossa equipe De reportagem Note que uma das mulheres Tenta fingir Que está se maquiando Enquanto o rapaz Sai de perto Não longe dali Um morador de rua Dorme ao sereno Com uma cama improvisada Mas esse não é O único local Onde isso ocorre Essa outra ponte Que fica na avenida Darcy Vargas No bairro Chapada Também é um ponto Frequentado pelos usuários De drogas O lugar ficou conhecido Pelos moradores Como Cracolândia Eles usam direto Dorme por aí Debaixo dessa ponte Debaixo da ponte Eles usam Mete-tiro Enquanto em cima da ponte Os carros passam sem parar Embaixo O lugar é um verdadeiro Abrigo de moradores De rua É possível encontrar Um pouco das pessoas Que moram ali Cadeiras Capa de colchão Folhas de caderno E fósforo Para acender Os cigarros de maconha Ou as pedras de oxi Como é que é Durante o dia aqui? Também Fico direta Direta Até 24 horas E a polícia O que diz sobre isso? Na região Moradores atribuem A essas pessoas Os constantes assaltos As cicões Atendem normalmente Porém Se for uma área Que a gente considera Que seja de alto risco Para as guarnições entrarem Nós temos a segunda Malha da polícia Que é a rocanha Força tática Que são treinados Para esse tipo de situação Ter um efetivo Mais bem preparado Com armamento específico Para esse tipo de situação Mas as cicões Também atendem De imediato Qualquer tipo de denúncia E se for constatado Que é um local De grande risco Talvez essa ocorrência Passe para a rocanha Para a força tática Mas a gente vai lá Vai atuar A gente conta com a população Nas denúncias Para que a gente possa Realmente trabalhar Junto com a comunidade Enquanto isso A comunidade parece Conformada com a situação O senhor sente medo? Não Porque Esses caras Que usam essas coisas Eles não tem amor Nem eles mesmo Né? Quanto mais É o ser humano Né? A cidade sendo dominada Pelo crime E pelas drogas também Infelizmente A gente muda de assunto Para falar da enchente Porque 32 municípios Aqui do Amazonas Já decretaram A situação de emergência Por conta da cheia Dos rios Em algumas cidades As defesas civis Tem recorrido A pedidos de ajuda Humanitária Ao governo Algumas regiões Moradores estão Completamente isolados Eu estive Em Iranduba E também no distrito De Cacau Pereira E acompanhei A situação Das pessoas Que estão sofrendo Com a enchente Vamos ver No Cacau Pereira Casas Embaixo D'água É uma dificuldade Que eu tomei Da meus filhos E caí dentro Da água Acordar de manhã Morreram Afogados Né? É difícil A situação Por aqui O acesso A água potável Tem sido difícil Moradores coletam Água direto Do rio Que está tomado Pelo lixo E essa contaminação Tem afetado Principalmente As crianças Que sem preocupação Com o perigo Tomam banho No Rio Negro Quando a gente tem Um dinheirinho A gente pode comprar Agora quem tem Uma região A gente bebe daqui A gente pega Tudo amarelo Daqui do poço Tudo diante Bebe daqui E fica contaminado Todo mundo adoece Né? Aí fica difícil Aqui nessa região Do Cacau Pereira Os moradores Estão completamente Isolados Sem recursos Para construírem Pontes de madeiras Improvisadas Até as margens Por esse motivo A defesa civil Do município Foi até a capital Pedir apoio Ao governo Para que desse Ajuda humanitária A essas famílias Para a gente Dar uma resposta Do desastre Uma ajuda humanitária Que são Madeiras Que estão incluídas Tem muitas pessoas Que estão precisando De marombas Para levantar As suas casas E fazer algumas pontes O pedido de ajuda Também foi feito Pelos próprios moradores Ao Ministério Público Do Estado Já solicitamos Do Ministério Público No município de Iranduba Infelizmente A defesa civil Não deu resposta Ainda Estamos aqui O povo está sofrendo A água está subindo E as crianças Estão padecendo Nas ruas É difícil trafegar Por conta do alagamento O acesso à escola Também mudou Em Iranduba E Cacau-Pireira Pelo menos 3.300 famílias São afetadas Pela enchente As crianças Tem que ir E vir da escola Com a ajuda De moradores Assim ó Por meio de canoas O governo informou Que esses locais Vão ser contemplados Na segunda fase Da operação Enchente Com ajuda Humanitária Em todo o estado São 32 municípios Em situação De emergência E viu Continua subindo Olha Um jovem De 21 anos Foi picado Por uma cobra Na comunidade Três Unidos No interior do Amazonas Ele foi socorrido E encaminhado A capital Quem vai trazer As informações Mexa-piama Pois é Foi isso mesmo Esse rapaz De 21 anos Foi picado Por uma cobra Na comunidade Três Unidos Que fica a 60 quilômetros Distantes Aqui da capital O serviço De atendimento Móvel De urgência O SAMU Realizou os primeiros Atendimentos E solicitou Que o rapaz Fosse trazido Aqui para a capital Essa transferência Aconteceu Em um helicóptero Que durou Cerca de 16 minutos Oito para chegar Até o interior E mais oito Para chegar Aqui na capital O pouso Aconteceu No campo de futebol Da Vila Olímpica Na zona centro-oeste De Manaus O rapaz Foi encaminhado Consciente Para o hospital tropical O quadro de saúde Dele não foi divulgado Eu volto com você Aí no estúdio Obrigado Mexa-piama Agora a gente vai Para Parintins É isso Marina Agora que tem festival A gente está no mesmo festival Já né E o Tadeu de Souza Está por lá Já acompanhando Todos os ensaios Dos bumbais Garantido e caprichoso Né Ju É isso aí Vamos conferir Agora com ele Júlio Veio do festival Folclórico de Parintins E os currais De garantido e caprichoso Se movimentam Cada vez mais Intensificam os ensaios Para a grande disputa Na arena do bumbódromo Vamos mostrar Como foi Neste final de semana Aqui na ilha Tupi da Marana Começando Pelo garantido O maestro Bilela Comanda os novos toques Da batucada nota 10 Sob os olhares atentos Da galera vermelha e branca Que acompanha mais um ensaio Na cidade garantido Tudo tem que estar harmonizado Para as noites de disputa Na arena do bumbódromo Porque nós O povo Conduzimos Todo esse espetáculo Essa emoção Essa briga O meu povo é assim O cabrichoso Encerrou a sua temporada Na zona rural Mais próxima da cidade Aqui pela comunidade Do Parananema Quem comandou O último ensaio itinerante Na comunidade do Parananema Foi o imperador Davi Assayag Música Os comunitários compareceram ao espaço em frente à igreja de São Pedro, padroeiro da comunidade, para dançar ao ritmo contagiante das toadas do boi bicampeão do Festival Folclórico de Parintins. Então é isso, mês de junho é um preparativo para a grande disputa na arena entre caprichoso e garantido, garantido e caprichoso. Volto com você aí no estúdio. Eita, coisa boa! Aqui tem esse Mestre em Festa Junina, tem Boi Bumbá e tem estreia na TV em Tempo sábado. Na verdade eu estava falando no começo do programa que eu estava preocupado porque ele viria para cá, né? Mas aí não sei o que aconteceu, que até agora ele não chegou, né? O nosso convidado. É isso, direção? E agora? Como é que fica? Será que ele está dormindo ainda, Ju? Não sei, ele vinha para cá para falar sobre essa estreia tão importante. A diretora está dizendo que ele acabou de chegar. Chegou? Cadê? Cadê, direção? Cadê? Meu Deus! Mostra aqui! Mostra aqui! Eita! Manil, tu tem que acordar junto com a gente, quatro horas da manhã, três horas da manhã. Eita, mana, quando eu me vi eu estava aqui! Bom dia, manil! Bom dia, manil! Bom dia, manil! Oi, gente! Fica aqui no meio, meu filho. Vem para cá, vem para cá, meu querido. Mana, que dia é hoje, hein? Hoje é segunda-feira e sábado tu tem que trabalhar, sabia? É, não estudei, não é, mano? Bom dia, gente! Bom dia! Olha, sábado vai ter a estreia do Maninho Show. Vai ser muito divertido esse programa. Mana, eu nem estou dormindo. Sai, cara, pano! Eu nem estou dormindo. Olha, sexta-feira tem festa para comemorar o lançamento e eu quero convidar todo mundo. Por isso que eu estou aqui. Essa sexta-feira agora, dessa semana. Nós vamos estar lá, nós vamos estar lá com vocês. Vamos mesmo! Fala para a gente como é que vai ser essa grande festa nessa sexta-feira. Na sexta-feira teremos convidados de fora, vem até a Narcisa. Olha, vai ser bem legal. E, ah, vale lembrar, mana, que é tudo 0800, viu? É grátis, porque o povo está perguntando quanto custa, quanto é o ingresso, né? É de graça, todo mundo pode ir. O ingresso é você ir animado, pronto para se divertir, que vai ser muita diversão. Chegou lá e fala assim, ó. E entra, tá bom? E além da Narcisa da Eliana, a gente pode sair com uma moto, é isso, né? Tem moto, tem geladeira, tem... Mano, tem muita coisa, tem eu. Vai ser legal. Vai ter show, vai ter prêmios, vai ter diversão. Todos os apresentadores da TV em Tempo vão estar presentes nessa grande festa lá na Arena... Amadeu Teixeira. Amadeu Teixeira. A partir de que horas? Sete horas, boca da noite. A boca da noite. A noite é seu, a gente vai estar lá. Olha só que cenário lindo. Olha aí atrás, olha como está legal aí. Olha aqui, olha aqui. Vamos mostrar aqui? Vamos mostrar aqui. Vamos mostrar aqui para mostrar? Vem aqui, Márcio. Olha aí. O programa Mônio Show com o Márcio Braga, muito legal. Colorido e o programa retrata as coisas nossas, sabe? Eu acho que é o momento de a gente valorizar as culturas, as comidas, tem que ter comida, porque o povo olha para mim e já está fome. Adoro comida. Tem que ter uma... Não, isso eu sabia que eu achei interessante? É que o nosso departamento de arte, o que aconteceu? Márcio Show, eles foram para a rua, pegaram essas imagens da cidade de Manaus, fizeram o grafismo e transformaram em arte. É. E tudo isso tem no programa, né? E a ideia é essa mesmo, mostrar, você pode observar aí que tem um lado e tem um outro lado. O outro lado eu acho que vai ser surpresa. O que eu achei mais legal é que vai ter plateia, né? As pessoas podem vir para cá, participar junto com o Márcio, conhecer a gente, conhecer os estúdios da TV em Tempo. Conta aí, Márcio. Mano, eu gosto de gente, sabe? Eu adoro também. Eu gosto de povo. E o povo me pergunta, tem aquele pessoal que estuda, Márcio, qual é a tua classe que tu trabalha mais? G, classe G, gente. Então, assim, a plateia é para aproximar mais ainda a nossa querida TV em Tempo. E tem brincadeiras com a plateia também? Muita. Olha que legal. Tem prêmios para a plateia. Muito. Tem bruxo. E cada prêmio inusitado. Ai, meu Deus, acho que eu vou participar dessa plateia, olha. Esse, mano, vai rolar uns pirarucultos, comandos. Eita, não precisa ver. Uma farinha. Olha, só para lembrar que é sexta-feira a grande festa e no sábado já é a estreia do programa, né? Isso, a estreia é no sábado. Pode lembrar de meio-dia e quinze até uma e quinze. Uma hora. Olha que legal. Para fazer o povo rir na hora do almoço. Ai, que delícia. Se você tem aquela tia que engasga fácil, avise ela. Tia, assista o Maninho Show com o copo d'água do lado. Bota a farinha e bota a água em seguida. O almoço é depois. Eita, maninha. Que bacana, gente. Sexta-feira a gente vai estar lá, todos os apresentadores lá na Arena, Amadeu Teixeira com o Márcio Braga, com todas as atrações, com atrações do SBT. Então vai ser muito bacana na sexta-feira essa festa. A partir das sete da noite, a gente convida todo mundo de casa, né, Márcio? Bora, vamos embora. Bora, vamos embora. Vamos para fora dessa. Vamos rir. O povo está precisando do Rio. Está precisando, é verdade. Olha só, para começar a semana, eu desejo muitas alegrias para todo mundo, muita saúde, muita fé. Dê um sorriso na hora que você acha que vai desistir, tá bom, Maninho? Porque você acaba olhando para a tragédia de uma forma como comédia, tá bom? Um beijo para todo mundo. Olha, muito obrigado por vocês terem me chamada aqui. Eu adoro acordar cedo. Tem que acordar cedo com a gente. Você adora, né? Ele gostou muito. Tá bom, Maninho. Até sexta-feira a gente se encontra lá na Arena, Amadeu Teixeira, sete da noite, e a gente conta com você também, viu? E sábado a gente tem a estreia do programa, né? Olha só, a gente vai passar o bloco rapidinho, vai ficar aqui com o Márcio Braga. A gente agora vai com imagens ao vivo lá da... Vou levar ao Valmaia. Pronto, vou levar ao Valmaia. Não sai daí que a gente volta já já. Já. Pronto, vou levar ao Valmaia. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto